Adolescentes foram apreendidos após tomarem de assalto um carro na cidade de Cambé. Os criminosos fugiram de policiais do choque, mas acabaram se envolvendo num acidente no Vistabela. E lá se deram muito mal. A perseguição terminou numa das ruas do residencial Vistabela, zona norte da cidade, depois que criminosos bateram um carro roubado. O gol foi tomado de assalto no Jardim Tupi, em Cambé. Dois adolescentes foram apreendidos. Os policiais estavam em patrulhamento ali pelo conjunto Vistabela quando ouviram no rádio a notícia de que um roubo havia acabado de ocorrer na cidade de Cambé, onde dois suspeitos haviam levado um veículo Gol Geração 5. Esses suspeitos foram localizados ali na região, desobedeceram a voz de abordagem e empreenderam fuga por grande parte ali da região. Após o intenso acompanhamento tático, eles vieram a se perder e a colidir contra o veículo e contra um carrinho de lanches ali na cidade, onde os policiais conseguiram segurá-los no local. Os menores de idade foram levados para a delegacia. A polícia suspeita que uma terceira pessoa tenha participado do crime. Suspeita de que havia um terceiro integrante que havia os levado até o local para realizar o roubo. Portanto, a arma poderia estar com esse terceiro indivíduo que até o momento não foi localizado. A gente vale salientar o patrulhamento do choque em vários cantos aqui da cidade, porque isso aí só se deu porque eles estavam lá no Vistabela, na zona norte. O choque, embora seja sediado aqui no 5º Batalhão, seja a responsabilidade do comandante do 5º Batalhão, a administração desse efetivo, eles realizam e dão assistência a grande parte dos batalhões que solicitam, não só aqui no norte do Paraná, mas em outras regiões. Quando solicitado, ele exerce uma missão diferenciada e está pronto para atividades específicas. No caso aqui de Londrina, ele dá essa cobertura para toda a cidade e região circunvizia. Parabéns aos policiais do choque fazendo patrulhamento, desconfiaram, viram a atitude diferente, já estavam ligeiros ligados no rádio, porque já tinham informações do carro tomado de assalto em Cambé e foram para cima, né? Só um detalhe, pessoal. A gente acontece com muita frequência quando as nossas equipes chegam em determinados bairros aqui de Londrina em que alguns criminosos lá começam a ofender a nossa equipe. Mas é engraçado, cara, engraçado isso. Daí, quando a polícia age com rigor, a primeira coisa que eles fazem... Ô, Cid Ribeiro, vem aqui filmar aqui. Você não vai filmar o policial fazendo isso? Filmar aqui lá. Amigo, peraí. Então, quando a gente chega lá, nós somos bandidos, somos vagabundos, somos aquilo. Daí, quando a polícia age com rigor para prender vagabundo, vocês querem o quê? Que eu vou lá e vou falar mal da polícia? Ah, vá se lascar. Vão se danar. Entendeu? E outra, o policial não estava lá pegando o cidadão de bem, não. Estavam pegando dois vagabundos com um carro tomado de assalto. Dois bandidos com um carro tomado de assalto. Agora, se vocês preferem proteger os bandidos e irem contra a polícia, é problema de vocês. Eu não. Entendeu? Eu vou proteger a polícia e vou contra os vagabundos sempre. Sempre. Entendeu? Dois menores a menos nas ruas de Londrina. Parabéns mais uma vez ao choque. Entendeu? Volta e meia, a gente chega no local, o cara começa a xingar, a ofender e acha o quê? E acha que eu sou obrigado a ir lá e ficar passando a mão na cabeça de vagabundo. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer. Façam mil favores. Cada um na sua. Se é bandido, quer proteger bandido, é problema teu. Eu não. Eu protejo quem nos protege, que é a polícia.